Olá! Olá YouTube! Hoje trago-vos um vídeo também um bocadinho diferente. Vamos fazer a maquilhagem. O que eu sugiro é o que eu vou fazer então de maquilhagem para este Natal. Espero que gostem. É uma coisa simples, sem grande trabalho. Então já estou com a cara limpa. Vamos começar? Começamos pela base. A minha preferida é a Valente Fundioso da Oriflame, porque é super natural. Aconselho redondamente. E a minha nova esponja, mas muito usada. Sinceramente não sei se é verdadeira ou não, mas é melhor do que a minha anterior. Primeiro de tudo, antes de começar a colocar a base, vamos pôr uma bandeleta para os cabelos não nos estrovar. Então agora sim. Com esta esponjinha eu aplico a base muito mais rápido e fácil. Melhor assim. Agora vamos fazer o nosso preenchimento das sobrancinhas. Que eu faço com a minha paleta de sombras. Do Ali. Esta aqui que já está um bocadinho usada e suja. Que é da Facula. O pincel que eu utilizo é este aqui assim. Agora. Para as minhas sobrancinhas e como eu tenho o cabelo meio ruivo. Eu gosto sempre para um bocadinho vermelho. Um bocadinho deste vermelho aqui. E um bocadinho deste. Depois de aplicar o preenchimento. Vocês já conseguem notar então aqui. Alguma diferença. Que eu não quero marcar muito. Vamos torná-las assim mais naturais. Passando com esta escovinha de sobrancelhas. Sem espelho. Mas eu estou quase a fazer isto sem espelho. Porque. A minha lente. É. Um bocadinho atrasada. A imagem que está a passar para o computador. Está a passar um bocadinho atrasada. Do que eu. Mas. Aqui interessa a intenção. E aqui eu vejo o que estou a fazer minimamente. Não é? Então agora. Vamos passar o gel fixador. Da D1. Também. Este aqui. Que é. Para fixar as nossas sobrancenas. E termos a certeza que elas não vão. Saídos. Agora vamos pôr. O nosso batoncieiro. Para ficar. A atuar. Neste caso. O meu é o Collar. Man and Beneath. Da Very Much. Esta é a versão framboesa. O que tem menta por dentro. Também é muito bom. Eu aconselho muito. Eles são realmente muito nutritivos. Já vou tipo na segunda embalagem. Só aplicar aqui. Um bocadinho de blush. O meu é então. O da Too Faced. Cor 05. Sorri. Nada muito exagerado. Só assim. Para dar. Uma corzinha diferente. Para não estar só com a cor da base. Agora vamos. Ao ponto alto da nossa makeup. Não vai ser alinhado. Não. Não vai ser. Ao risco por vós. Vai ser sim. A nova paleta. da. D. One. Blonde Intense. Na versão rosa. Há a versão verde. Mas eu preferi então. Esta rosinha. Uh, uh, uh. Estão a ver? Estão? Olha o espelho. É um luxo. Douradinha por dentro. Bem. Isto tem três cores. Vamos. Como vocês puderem. A mais escura. Para o côncavo. A. Intermédia. E a mais clara. Então. Para iluminar. E é exatamente isso. Que vamos utilizar. Mas primeiro. Eu vou. Utilizar aqui. O meu. Castanhinho. Básico. Para começar. A fazer. O esfumado. E depois. É que passo. Para aquela intenção. Vou. Então. Usar. Primeiro. Este aqui. Que eu costumo usar. Sempre. Para a transição. Ficar mais bonita. Isto é tipo. A primeira vez. Que eu estou a usar. Esta paleta. Por isso. Vamos ver. Como é que corre. As primeiras impressões. É claro que isto. Tem que levar. Uma. Esfuma. É dela. Mas vamos. Já. Por aqui. Um bocadinho. Mais. Marcar. Um. Hum. Agora. Vamos. A. Rosinha. A nossa. Paleta. Do meio. Com outro. Pincel. Um. 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 um bocadinho mais chamba para iluminar o canto interno e um bocadinho aqui por baixo agora vamos pegar num pincel de esfumar, no meu caso eu vou utilizar este de esfumar da oriflame, eu não tenho sentido nenhum para mostrar isto mas vocês estão a ver como é que ele é, ele é super fofinho para tirar estes excessos, agora eu vou passar o lápis também é de oriflame já não se nota muito mas é um lápis preto normal e tem muitos então vamos passar por cima e agora aqui na linha de baixo olha só não na linha de água, não ia inferior a linha de água e agora assim estão a ver aqui e só até meio do olho que é para não fechar o olho completamente agora vamos abrir primeiro tivemos a alinhar agora vamos abrir com o lápis é exatamente da mesma gama de Oana neste aqui ainda se nota mas eles são iguais é um é um que o que o que o L ué pincéis eu sou muito mais em inglês por isso vamos então passar este sim na linha de água para aparecer porque temos o olho maior pronto fica assim agora para o toque final o que é que falta no nosso olho lindo e maravilhoso o rímel eu vou utilizar este aqui também do oriflum claro doble e meiro alonga e nas botanas de baixo também vamos aplicar as camadas generosas que vocês acharem que precisam e depois vamos W com o outro coiso este desenrosca aqui este desenrosca aqui e desenrosca aqui e vamos agora aplicar a segunda ou a terceira ou a terceira reparem a diferença de um olho para um outro uau será que eu pôs postando as falsas e não sei é verdade mesmo este rímel então com os olhos feitos não é que eu não saiba fazer alineado atenção e olho de gatinho e essas coisas todas simplesmente acho que uma boa sombra um bonito degradê me favorece mais o meu tipo de olho e é mais acessível a qualquer pessoa do que um grande delineado e essas coisas e pronto não é olho figo mas já estão então assim com esta sombrinha roiça maravilhosa que eu estou a adorar e agora vamos à boca e eu na boca depois então de pôr o nosso batoncieiro vamos fazer uma mistura como já tem cor nos olhos eu não quero dar muito tchaná aos lábios tenho um rosinha discreto nos olhos mas mesmo assim o que é que eu vou fazer? vou fazer uma mistura de batons esta aqui que é rosa muito tchaná eu sei estou-me a contradizer mas vocês já vão perceber depois estes batons estes batons têm um defeito eles ficam mais marcados no vídeo com a luz do que propriamente na imagem que eu estou a ver tipo no meu espelho estou mais morena eu na câmara estou muito branca mesmo não sei bem porque mas então o baton também não está na cor ideal bem assim também ficava giro é verdade porque os olhos não estão muito espapanantes e só assim já arrasava mas como agora estão na moda as mate e os nude e não sei das quantas vamos misturar com o nude bem nude da oriflame que eu sinceramente não gosto de usar sozinha os meus gostos não favorecem o aplicador é assim não sei há quem goste eu não nunca gostei não é por estar na moda que eu vou começar a gostar eu sou muito assim eu crio moda se um criador diz isto e gosta disto e eu não gosto eu não vou segui-lo eu faço a minha própria moda ponto final do parágrafo e agora vamos então fazer a mistura destes dois batons o cremoso pois ai não disse há bocado o cremoso que é o estão a ver? é este estão a ver? não vocês não estão a ver nada está a fazer reflexo mas pronto já vou vos dizer qual é é o Rose Rei da coleção 5 em 1 da oriflame agora vamos então misturar o objectivo é ficar um nude rosinha fica um bocadinho mais claro mas mesmo assim vou deixar demasiado claro o que eu vos quero apresentar hoje aqui porque o outro rosa o batom de bojo é mesmo muito forte desculpem se não ficar bem como eu quero ou que eu me estou a ver por causa da luz este foi então o resultado da maquilhagem como podem ver agora com esta nova luz o meu rosa já está mais à cor real do que estava à bocada o meu batom já está mais com a cor real do que estava à bocada já agora eu tenho que vos mostrar esta coisa linda desculpa isto é tipo a coisa mais linda que eu comprei para este natal para me oferecer a mim própria olhem aqui estou aqui eu vou usar neste natal e na passagem de ano eu adorei-o claro que estava à venda na Oriflame isto não tem patrocínio da Oriflame e o viram com o batom que era tão tchanááá e só que ficou uma coisa mais discreta ah mulher eu quero a sóxia O que eu quero mostrar com este vinho é mesmo que qualquer pessoa consegue dar um toque diferente com a atitude certa. É isso, espero que tenham gostado. Desde já se gostaram deixem o vosso like, o vosso apoio, subscrevam aqui o canal, comentem para novas ideias, roupas que querem que eu gostava que fizesse. Não se esqueçam, o vídeo da borda não está esquecido, vou comprar descindo para fazer o meu vestido de passagem de ano. Talvez também vos tragam uma maquilhagem a combinar com esse look tão especial feito por nós. Por isso, esperem e estejam atentos às novas novidades do canal. Tchau!